E salve salve games pensantes de YouTube, a gente tá aqui fazendo live de outros assuntos pra fazer córdia e de repente saiu o trailer de NERJD em The King of Fighters 15 A gente não tava esperando por essa, mas já vamos fazer reação aqui ao vivo com a galera que tá no chat, já deixa o like e você fortalece o nosso trabalho e vamos de reação Dois minutos de trailer Ó o melecão, chegou no melecão Vai julgar o cara, braba Música zona pesada A verdadeira justiça opera nas sombras Eita Justiça sobre virtude e honestidade Não precisa se esconder Recasão Ó o cenário dela No ex Agarrão, sai igual Vai dar pra bater Golpe novo Meu Deus, o mentiroso Ela tem o status ali ó, do charge Golpe novo Mano Mano, eles conseguem deixar a mulher, a mulher era quebrada no 14 Você tem espírito Eu vou dar o que você quer Gostei do cenário dela Mais ou menos, vamos analisar direito depois Ok Interações legais Ex E aí, golpe novo Eita Super novo também, mano Overhead Peraí, jogou pra cima Aí fez o agarrão que pegou no ar Ai meu Deus O golpe carregado cancela ainda, gente Meu Deus Estante Estante top tier Mano Ah, eu agarrou um ex Rec Super, ok Ah, vai terminar Mudou Super, mano Todos os Suf Deu clímax Mano Deu a louca na CNK, mano Deu a louca na CNK, mano Deu a louca, deu a louca Você tá maluco, mano 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 Uma delas já tá bem bonita do rosto dela Eu fiquei tão, tão abismado que eu nem vi Ela parece assim, um Com o capuz caído, não, né Ela ainda é uma gente, né Que opera nas sombras e tal Mano 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 A boneca Tem tudo, mano Aí esse golpe é novo, né Que ela faz só o negócio Só o finalzinho do rec Pra frente Aí eu agarrão Dá pra bater, ok O cenário dela É interessante Tomara que tenha Didi também Eu tô achando que tá faltando Alguma coisa no cenário dela Textura, sei lá Como é que é? Volta Faz de novo, né Gente Ele fica mostrando Vocês viram que tem ali embaixo Tem, tem níveis, né Dessa, dessa flor de lótus aqui Dessa flor que ela faz aqui Né Tem pelo menos dois níveis Ó Um, dois Mano Esse golpe Cancelar, mano Olha, tá Tem outro nível agora Tá todo cheio ali Mano Carregadão Pelo menos tá tindo Aquele absurdo de vida Mas, mano Falta um pouco de movimentação Você achou Costuma efeito das magias Vai com a X Golpe aéreo Mano Rotas de golpe Super novo Super aéreo Overhead Com o super novo Que joga pra cima Esse agarrão X Que pega no A Mano Ó Quando pega esse agarrão Ela ganha o status ali Uma barra Ou charge Ou seja lá o que for Será que ela não precisa Mais segurar o botão, mano? Porque ela precisa Encaixar um golpe Pra ter acesso Aquele golpe Que era carregado antes Aí o golpezinho É isso mesmo Mano 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 Ela secou ali Quando ela usou Aquele chutão absurdo Mano Em vez de carregar o botão Você tem que Vai ter alguns golpes Pelo menos um A gente já viu aqui Vamos lá Ó A barrinha tá zerada aqui, né? Jogou pra cima Agarrão X Encheu a barrinha lá Especial No nível 2, né? Que a gente vê que tem o terceiro Aí ele vai gastar aqui, ó Aí Mano Do céu Ah, e já Cancelou E já carregou Um nível lá de novo, ó Fiz esse agarrãozinho Esse golpe aí Que, né? Deve funcionar como Um agarrão de comando Tomara que dê pra defender Espero que dê Entendeu? E já carregou Um nível ali, ó Já apareceu O símbolozinho Ali embaixo Depois de ter gastado O golpe com Meu, mano Vocês entenderam isso? Não tem mais Como é que ficar segurando O botão com ela, mano? Parece que ele tá sugando É, ela tá sugando Energia ali Pra poder fazer o golpe Carregado O golpe carregado Agora não tem que segurar O botão, mano Por isso vocês fizeram Questão de mostrar a HUD Entendeu? Agora esse golpe novo Que ela vai só pra frente Assim Pode ser, ó Talvez esse seja O golpe carregado novo Entendeu? Talvez esse seja O golpe carregado novo Isso que ela Gira e sai Tá bonito, cara Melhoraram bastante O clímax dela Mano Do céu Que boneca Se prepare Se prepare Pra ver várias Nas Gids Aí Nos Top Tears Nos campeonatos Porque Assim que a galera Dominar essa boneca Mano Parece que tá Absurda De boa, né A SNK Costuma liberar Aí um Um carácter Breakdown Talvez dê pra ver Como é que ela tá Antes Antes dela sair Propriamente Ela vai estar jogável Na EVO Então a gente vai ver Muita coisa louca Aparecendo Mando do céu Que a boneca Tá absurda 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 Entendeu? Então É esperar pra ver No mais Aguardo os comentários De vocês Diz aí Se você gostou Da Nage A galera A galera Mononage De dar no Cop 14 Deve tá Loucora dessa Entendeu? ET deve tá Com sorriso Desse tamanho Assim Né? Eu vi pelo menos Dois golpes novos Entendeu? Mudou a mecânica Ali de carregar O golpezinho É isso É É sofrer Na ranqueada Pra Nage De pedir Neth Neth Please A partir de agora Por favor Beleza Obrigado pela companhia Pela preferência Obrigado Por você estar aqui Com a gente Não esquece De deixar um like No vídeo Que você fortalece Muito o nosso trabalho Não esquece De dizer o que você Achou da Nage Que eu fico sabendo E você também Ajuda muito No nosso trabalho Eu sou o Jacob E esse é o canal Pensei Games Que Deus abençoe Todos vocês A gente se vê Na próxima E Até lá Zul livre Zul livre Obrigado.